O que é o Ben 10? Superlegais! E a gente fica mais esperto e inteligente! Fala a verdade, Patatá! Muito legal, não é? Ô, Patatá! Ei, Patatá! Presta atenção! Tablet do Ben 10 é mais que diversão! É Candide! Eu tô falando com você! É tão divertido! Deixa eu brincar!